Sejam todos bem-vindos ao canal ZucasDSK. Nessa vídeo-aula eu quero ensinar para vocês a como retirar essas barras pretas aqui do SketchUp. Vamos lá! Às vezes você pode abrir seu SketchUp e não ter essas barras aqui pretas, porque no seu SketchUp você não instalou esse plugin aqui que é o Vray. O que acontece? Essas barras pretas são as barras onde elas vão informar para vocês que a partir dessa parte aqui o render será realizado. Então, após essas barras, não vai ser renderizado. Então, vou dar um exemplo para você. Quando a gente dá um zoom aqui, por exemplo, e eu passei o material, você está vendo, né? Eu passei aqui um pedaço do nosso projeto. Então, ele vai renderizar somente essa parte daqui para dentro. Entendeu? Por isso, dessas barras, onde elas vão te ajudar a renderizar no tamanho correto e dentro da área certa. Aí, beleza! Você pode ter feito seu projeto, tudo certinho, e essas barras, elas vão ficar. E é chato, às vezes, você trabalhar com essas barras aqui. Então, eu vou ensinar para vocês como retirar essas barras, para você só usar elas quando você for realizar o render. Então, a gente vai vir aqui e vamos clicar no Vray. Vamos vir aqui, ele pode estar nessa lateral aqui, ou você pode vir aqui e clicar nas engrenagens. Você vai vir aqui em Render, Output, e você vai vir nessa informação assim, Safe Frame. Você vai clicar e ele vai retirar todas as barras aí do seu projeto. Quando ele for renderizar, não estiver aparecendo a barra, provavelmente, quando você clicar para renderizar, ele vai puxar as barras. Mas, se não estiver, você vai vir aqui e vai clicar e elas vão se redimensionar. Lembrando que aqui, nessas opções aqui de engrenagens, você vai ter diversas funcionalidades aí para o seu render. Outra hora, eu vou trazer um pouquinho explicando sobre isso. Mas, aqui, você vai ter qualidade, você vai ter aceleração, você vai ter o tamanho da imagem e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aqui quem fala é LucasDSK e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, galera. Entra lá no nosso blog, no nosso site. Você vai encontrar muitas coisas bacanas aí. Certo? Falou, até a próxima.